São Clemente vem há anos lutando para fazer um grande espetáculo, um grande trabalho, um grande grupo, ter a família, escola de família, diretoria, tudo dando certo, não voltando dinheiro para a escola, que a São Clemente não consegue acertar isso. Eu falei que tem alguma coisa errada, que não tem alguma coisa que está acontecendo dentro da São Clemente, que está me preocupando muito, o que adianta a gente ser todo certinho, o que adiantou contratar um grande carnavalesco, o que adianta ter um bom pesquisador, o que adianta ter uma boa bateria, mas tem alguma coisa acontecendo com a São Clemente. Ela está marcada, tem alguma coisa que isso não está dando certo. Isso me irritou muito esse ano, porque eu acho que eu não merecia tirar o último lugar esse ano. Isso foi uma foto que eu botei na minha cabeça. E eu precisava mexer esse time, não é mexer no time, eu preciso ter mais gente, eu preciso ter mais qualidade. E eu conheci o menino Diogo, já falei nele na minha posse, o Diogo, por favor dá para vir aqui para frente, Diogo, eu preciso apresentar aqui. E aí eu falei assim, caramba Diogo, está acontecendo isso, isso e isso. Eu queria ter o sucesso que você tem nesse bloco de espantaneamento, nessa organização. Eu preciso conversar a São Clemente. A nossa quadra é boa, num lugar bom, mas a nossa quadra não é. A gente tem tudo de bom, o que está acontecendo aí, o Diogo, com a nossa frase assim também. Por exemplo, a gente precisa formar uma equipe muito forte. Se a gente formar uma equipe muito forte, eu acho que vai começar tudo a andar muito safado. Pô, como é que a gente vai começar? Aí o cara aí, é amigo da Fernanda. Fernanda, por gentileza, um porão você não me põe aqui na frente aqui, Fernanda. O pessoal conhecendo, por favor. Para todo mundo entender a história daqui para frente. E aí vem a menina Fernanda com o Diogo e começou toda essa... Sacou a equipe, vamos formar a equipe, a Fernanda vai lá na quadra. Vamos ter que quebrar, por exemplo, vamos aumentar, vamos fazer... E aí, meu Deus do céu, já mais uma maluca na minha vida, que ela quer que quebre tudo. Mas eu segui o caminho dela. E vamos formar a equipe. Gente, vamos chegar aonde? Por exemplo, agora a gente precisa fazer um grande enredo. A gente precisa fazer o que é bom hoje, Diogo e Fernanda? Renato, os musicais. Os musicais hoje é uma coisa que você não tem ideia. O que acontece? E eu nunca tinha ido no musical. Nunca tinha ido no Diogo. Foi a primeira vez, eu com 48 anos de idade, fui convidado. Fui convidado pelo Diogo, pela Fernanda, para conhecer uma pessoa importante. Sobre o mundo do musical. Eu falei, caramba, coisa estranha, Diogo. Será que isso tem a ver com o carnaval? Como tem o Fábio Ricardo. Fábio Ricardo, musical tem a ver com o carnaval, com o Marquinhos Apucaí, presidente? Isso dá chão, isso dá olhé. Eu falei, pô Diogo, então para a nossa equipe ser muito forte, a gente tem que procurar uma pessoa que faz o melhor. Porque a Marquinhos Apucaí, se for metade, se for mais ou menos, a gente vai ficar na mesma coisa. Mas se a gente começar a vir por cima, eu acho que pode mudar tudo. Foi onde o Diogo e a Fernanda me apresentaram, o Luiz Calaim, que está aqui presente. Por gentileza, por favor, aqui. Isso. Uma hora. É, uma hora. Eu queria ter uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Acabou a apresentar toda uma equipe. Então começou a mudar. Eu estou indo a tanta reunião, gente. Não sei nem mais que eu posso ver. Eu tenho pra tudo. Pra tudo. Até o papel do lado do banheiro vai ser mudado. Tudo. É um negócio bacana. Eles são tão organizados. Mas eu fui ver uma peça musical violinista no telhado. Eu fiquei assustadíssimo com aquilo. Eu falei, caramba, gente. O que é o carnaval? O carnaval é o maior espetáculo da terra. Eu fui ver o espetáculo. Uma coisa assustadora. Uma coisa muito boa. Tem uma parte lá do sonho. Isso vocês vão entender depois. Mas tem uma parte que eu fiquei assim. Eu vi a São Clemente. Eu sonhei com tudo. Eu falei, caramba, gente. Isso será que... Calaim, será que a gente foi jantar? Será que isso transforma o carnaval? Não, isso vai transformar no maior espetáculo da terra. Eu falei, não, vamos tirar esse nome de terra. Vai ser o maior espetáculo musical de todo esse tempo. Porque nós temos a Marquês Sapucaí que tem quase 200 mil pessoas. Não é isso? É um... Maior teatro do mundo. E o que eu quero agora? Eu falei assim, cara. Vamos... E começou o trabalho. Começou o trabalho. Marco Roda vai pra pesquisa. Fabinho vai elaborando dinheiro. Teve... Qual é a mão da outra pesquisa agora? Tânia Brandão. Tânia Brandão. Tânia Brandão. E vamos, vamos, vamos. Pedir ajuda. Ninguém pode deixar. Eu pedi ajuda do Milton Cunha. Ele é um tipo um... Ele pediu até pra falar que ele é um consultor cultural nesse projeto enorme que a São Clemente está voltando. E nós fizemos uma grande sinopse no nosso gosto. E que tomara que agrade vocês. Tomara que vocês façam um grande samba. Na verdade, há vezes que eu falei de sempre, eu tenho falado pra eles, ter um know-how deles, profissional, que vai vir tudo pra dentro da São Clemente. Vocês imaginarem. Vão vir pra São Clemente. Mas eu falei pra eles que nada vai adiantar se a gente não tiver um grande samba. Como nós somos dependentes de vocês, compositores, eu falei que esse ano é livre. Vai pro site da escola, vai pra imprensa. E aí, vamos botar essa imprensa direto. O site está aberto. O assinamento está aberto pra todo mundo. Pra todas as escolas. Estou mandando pra várias compositores. Eu quero que seja uma coisa. Porque eu preciso de um grande samba. Eu tenho que acabar com essa coisa. Tem que dar certo aí. Se a São Clemente fizer um grande samba, eu acho que não tem pra onde correr esse ano. Que é bacana, bacana. A história que eles estão montando comigo, com a direção da escola, eles pensam muito grande. Eles pensam muito grande. E eu falei que eu posso chegar até aqui. Foi uma conversa muito franca com a empresa Aventura, que é a nossa parceira direto. E eu falei assim, eu posso ir até aqui. Não, presidente. E nós também podemos ir até aqui. Então, mas sim, Sérgio. Quando fez essa junção das duas escolas, das duas empresas, eu acho que a coisa vai ficar grandiosa. E o Clemente Ano vai ficar feliz. Vocês, independente de ganhar samba ou não ganhar samba, mas vão ficar felizes com tudo que vai acontecer dentro da São Presidente. Porque como lá na Sapucaí, o profissional é mais ou menos, a gente vai levar de Paulo Bala pra cima. A gente vai começar agora a crescer o que é a vontade deles. Então, o know-how do Carnaval é da família, é do Fabinho, é da nossa direção. E o know-how mais profissional, mais. Mas grandioso vem deles, que vai fazer a junção de tudo que a São Presidente está esperando. Acho que vai ser, mas dependemos de vocês. A mim, faça um grande samba. Faça um grande, um samba alegre. Eu acho que tem muito a ver se aquela plateia, os duzentos, acho que vai dar duzentos, sei lá, vou divulgar, vai dar aquilo lá, agora, que tem arquibancada nova. Eu nem falei isso pra eles, mas eu acho que o samba, a minha vontade é que a plateia também participe do nosso espetáculo Bola de Duque. Acho que a plateia, ela tem que ter alguma... Vocês sabem o que eu já quero dizer. Que a plateia tem alguma coisa a ver com o Carnaval da São Clemente. Eles, quando vêem o São Clemente desfilando, o samba que está sendo cantado, a plateia, que isso dá uma emoção direta. Isso vai pegar na veia deles. Foi quando passou um litro a tijolo, com aquela comissão de frente, sumindo lá de qualquer companhia, que hoje a gente sabe o que é simples, mas não foi simples. Aquilo ninguém quis mais julgar mais nada. A plateia, a arquibancada ficou ligada naquilo. Mas nós vamos fazer muito mais do que isso. Vocês não têm ideia do que vai acontecer. Vai ter vários lugares que vai ficar tão...